Música Então, o seu João Gino, nós convidamos o seu Zé Liano para dar uma força nas suas histórias, mas antes, como que a gente já conversou um pouquinho com o seu Zé Liano, eu queria que você falasse assim, seu nome completo. João Benedito Ramilo. Nascido onde? Nascido na Palim. Onde que é isso aí? Fica aqui do lado de Cunha. Lado de Cunha? Não, Lagoinha. Ah, é, mas é Lagoinha, tá? É, só que depois eu mudei para Cunha. Tá certo. E a data que você nasceu? 15 de março, de 48. De 48, então. Porque a vida do seu Zé Liano a gente já sabe. Isso. Agora vamos saber um pouquinho da sua. O que seus pais faziam? Ah, meus pais eram carpidor de migo, aí eu mesmo, toçador de pasto, matando, matadão, matando cobra. Matando cobra? Fazendo brão, um dava um jutório para um, um dava um jutório para outro, cada dia era um multijão de um, um multijão de outro. Tá certo. A vida era aracoixado. Casa de pau-pique, não? Casa de pau-pique. Casa de pau-pique. Sapé. 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 Banheiro por lá de fora. Banheiro, aromato. 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 Sapato. Sapato é o pé no chão. Pé no chão. Pé no chão. Foi na escola, seu João? Ah, eu não aprendi nada na escola. Eu fui, aprendi meio na consciência só. Como que é aprender na consciência? Como que é isso? Porque a gente, na época que tinha professor, nossos pais, nós tínhamos que trabalhar primeiro para depois estudar. Então nós tínhamos que capinar um pouco primeiro, para depois vir na aula. Então, como nós tínhamos a nossa tarefa medida para tirar, então nós não tínhamos tempo para estudar. Então eu estudei uns três meses, por aí, para voltar a tirar o resto da tarefa. Senão nós apanhávamos. Senão apanhávamos. Senão apanhávamos. E nós não tínhamos. Quando nós vinhamos na aula, nós vinhamos com um golinho de cachorro desse tamanho. E não tínhamos que comer. E quando eu casei, eu casei com 23 anos. Na primeira data que eu casei, nasceu dois filhos de uma vez. Já veio do gêmeo? Já veio do gêmeo, já junto. E não tinha o que comer. Então eu passava naquela vida, água de açúcar com pinhão assado, pinhão cozido, para criar os filhos. Onze filhos. Onze você teve? Onze filhos. Criou tudo na enxada? Tudo na enxada. Desde molequinha, tá zelhando aí. Tá zelhando. Tudo molequinhazinho, tudo indo, tudo capinando com nós lá. Eles ajudavam então? Ajudavam. Depois, quando eu tinha uma menina, tava mais ou menos com uns onze anos. Tava limpando o feijão. Daqui a pouco o cascavelha pegouzinho no tornozeiro dela. E o sofrimento. Não morreu? Não. Tá vivo. Mas como é que salvou? O que que fez? Deus, né? Não, esse não. Ô, João Gino, e essa história de contar causa? Da onde que vem isso? Os causas, tem os causas de tudo quanto é causa. Mas você aprendeu com alguém ou foi pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui? Não, eu aprendi com alguém e aprendi com zelhando, zelhando aprendeu com o outro, um passo a um, um passo pra outro, a história vai indo, vai indo pra frente. Mas e quando é que vocês contam essas coisas? Quando vocês encontram? Tem alguma festa? Tem alguma coisa? É, que primeiro a gente ia dormir lá pra meia-noite, pra ir, né, zelhando? Então nós fazíamos um foguinho assim, de braço, no chão, no chão, assim. Daí nós passávamos a noite contando histórias. Contando historinha, assim. Um pouco é bobeiro, outro é pouco é certo, né? É, é isso aí. Quem que é mais velho de vocês? É o zeliano ou é o zeliano? Não, nós somos na idade, só lá. Vocês são malungo, então? Nós somos, ele é de, ele é de... 48. Eu sou de 48 também. Aham. Eu sou de 48. Só que ele é... Eu sou de 15, eu sou de 15 de março, né? Eu sou 15 de março. Eu sou 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. Então você é mais velho. Então você é mais velho. Um pouquinho, né? É, isso aí é. Fazer um pouquinho. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem que é o mais mentiroso dos seis dois? Eu acho que ele é mais mentiroso que ele. Acho que é o João, João. Acho que é o mais mentiroso é ele. Acho que é o mais mentiroso é ele. Agora, o zeliano, já que o João é o mais mentiroso, qual foi o caos mais mentiroso que ele contou, que você não acreditou em nada que ele falou? Ele já contou aquele dia do caos do... Do lá na... Como é que foi lá na... Do peixe? Do peixe, é. Do dia do peixe. Agora, eu... Quer que eu conte mais um? Não, eu quero que você conte qual que é o caos mais mentiroso que ele contou, porque você falou que ele é mais mentiroso. Não, ele contou, mas eu achei que era mentira o que ele falou. É. Achei que ela falou da traíra, que ele falou da cabeça da traíra. Deu quase uma meia rouca o que ele falou. É, a traíra era grande. Meu pai pegou a traíra no... No gancho de supercarga, né? Na lagoa. É, e daí todo mundo que ia pescar, só voltava com a vara. Não só ficava. Aí meu pai disse, bom, hoje eu vou preparar. Cortou uma vara mesmo de bambu, mesmo. Esse bambu grande assim, e tem uma marrom gancho de supercarga, que ele apertava o burro, né? E pôs uma corda, nem na hora vinha, uma corda mesmo. Aí ele falou, bom, hoje eu trago a traíra. Chegou lá e escou um sapo, né? Que tinha um meio quilo sapo. Escou no anzói e jogou lá. Mas traíra come sapo? Come. Foi jogar e a traíra grudar. E o bicho grudou. Falou, o louco, acho que é grande mesmo, viu? E vai que vai. E ele sozinho e falou, parece que nem peixe não é, não é possível. Aí com pouca rastou aquela traíra. Que ele foi ver, dava 1,80m de comprimento. A traíra. Aí vai ver como é que ele tirou. Essa parte não dá pra acreditar, né? Daí, eles falam assim, nossa, mas nunca ninguém pegou um peixe desse tamanho nesse rio. Mas todos os cabos levavam. Que é peixe, é. Que é peixe, é. Hoje o peixe nas costas, dobrou aqui num picó, a cabeça do peixe bateu quase no pé e o rabo foi rastando. Chegou na casa dele o pessoal, que é isso, pai? Eu não disse que o negócio é isso, que isso é peixe, que não, é peixe, meu filho. Então vamos abrir. Jogou o peixe lá na porta da cozinha, lá em cima de uma mesa, foi abrir, tava com 18 anos no arreio da traíra. Aí, pra abrir, limpou, foi umas 3 horas limpando. Até que foi, cortou. A barrigada dele é um... A barrigada é uma gamela cheia, tem pra usar o gamelo na arvacia, né? A gamela tomar banho? É, a gamela tomar banho. É, a primeira do papai é, a primeira do papai é, a primeira do papai é. Aí, picou a traíra, pôs lá em 3 latas de creoseno, enchi o tempo. Aí, falou, agora nós vamos comer. no armoço e janta. Foi 13 dias, feitando o peixe, no armoço e janta. E olha, e tinha na casa dele, já era bastante, tinha 12 pessoas, ainda apareceu mais algum do bairro, lá pra ver o peixe, aí comia também, né? E ela falou, vamos lá pra ver o peixe. Tava gostoso, hein? Não era possível, mentira, ia lá, via, constatou que era peixe. Mas tava gostoso, tava gostoso. Você comeu, Zé Leandro? Ah, eu não comia, porque aí eu não havia ainda, esse tempo eu não tinha. Ah, você não tinha existido. Não, meu pai contava quando ele era moço. Ah, seu pai contava isso aí. Daí, foi 13 dias comendo peixe. Tinha umas 15 pessoas, todo dia, bom, amanhã vocês guardam de novo, porque a gente não pode deixar, não tinha geladeira pra aponhar. E, de repente, as rendas, aí dele perde, não pode perder. E como eles faziam, fritavam todo dia, guardam de novo? É, todo dia, assim, já foi com o de meio, já era aceso, quase direto, na noite e dia, né? Um panelão assim, soltava aquela baciada de peixe, fritava, o pessoal comia com quirele, feijão e arroz e couve. Olha, foi 15 dias comendo peixe. Fartura. É. Aí, segundo dia, ele não, agora, acabou. Mas, sabe que só de uma coisa, se teria essa, mas nem não queria, já estava enjoado pra mim, de comer peixe. Mas, olha, ficou um absurdo o tamanho da traíra, porque, pensa bem, o pessoal chegava lá, com os jardins, lá com o Içá, qualquer coisa, pegava nem. É, pegar, arredentar tudo. E aí, engolir, engolir, você vê, contar o pessoal, e pensa que é mentira, né? É verdade mesmo. Bom, então, vou contar uma que foi acontecida mesmo, sucedida. Agora, vou contar um. Conta aí, João, uma de verdade, Não, eu vou contar uma de verdade, sim. Então, tinha um vielinho, sabe? É o Pedro Malazardo, Ah, do Pedro Malazardo. Daí, tinha um vielinho, tava indo, falando assim, tava indo com dois cabritinhos, puxando a corda, sabe? Pra joia, sabe? O vieinho tava com dois cabritinhos. O Pedro Malazardo chegou numa venda, falou assim, conseguiu que me dá, eu vou roubar aqueles dois cabritinhos, daquele vieinho, tá indo ali. Fala, eu dou um par de sapato no, se você roubar, pode pegar o meu sapato, o viequinho. Fala, então, tá feita, eu vou roubar o cabritinho do homem lá. Daí, eu falei, então me dá, dois pés aí encaixados pra mim, eu vou roubar o dois cabritinhos. Ele nadou mais ou menos daqui, mais ou menos, uns 5 quilômetros, mais ou menos, largou um pé, largou um pé do sapato, sabe? Largou um pé do sapato, e continuou andando. Daí, chegou o vieinho e falou, nossa senhora, que botina bonita aqui, a pêntase é um pé só. Falou, se não fosse, se tivesse os dois pés, eu ia amarrar o cabritinho aqui, e ir buscar o outro. Daí, o outro, daí ele andou mais uns 3 quilômetros pra frente, largou o outro pé de sapato lá. Aí o homem falou assim, agora eu vou voltar a buscar o outro lá. Agora tá o par xérico, marrou o casal de cabrito lá. Daí o Pedro Malazardo falou, ah, agora, eu vou roubar os dois cabritinhos dele. Daí, enquanto ele foi buscar um par lá, o Pedro Malazardo catou o Pietro Sapato, que tava lá, onde largou o cabritinho, né? E catou, sumiu. O vieinho foi lá, ele já tinha sumido com os dois cabritinhos do homem, e o Pietro Sapato. Daí o Pedro Malazardo falou, agora pronto, agora não tem nem o cabritinho mais, nem o sapato, que aí sumiu o cabritinho, sumiu o sapato, que largou o pé só, ficou desapareado, ficou só um pé só lá mesmo. Ele roubou o cabritinho do homem e roubou o sapato. O pai Malazardo era safado, né? Ele largou o pé lá longe, o homem achou um só, daí andou a mão reitada, mas o cabritinho foi buscar o que tava lá longe, né? Daí, o Pedro Malazardo falou, daí o vieinho falou, agora eu marro os cabritinhos aqui, e vou lá, pego aquele e vou lá, pego o outro daqui. No fim, o Pedro ficou com o sapato e com o cabritinho. Daí o Pedro Malazardo roubou os dois cabritinhos do homem, largou, levou o pia só pra lá, ganhou com o pia só. Largou com o pia só. Roubou o cabritinho do homem. Daí veio o outro também. Outro vieinho ainda assim, puxando um cargueiro de milho, sabe? Sabe aquele tema que a turma carregava milho de cargueiro? Sim. O Pedro Malazardo falou, vou roubar aquele vieinho lá. Vou roubar o cargueiro de milho dele. Aí foi lá, foi quietinho, por trás do cargueiro de cavalo, do burro que tava com o cargueiro, né? Foi lá que tirou, tirou o cabriço do burrinho e passou na cara do homem. Daí foi coisando lá. E o burro ficou pra trás com o cargueiro de milho. E o Pedro Malazardo catou o cargueiro de milho com o burrinho e levou embora. Daí ele foi puxando o homem com o cabriço assim. Foi puxando. Chegou lá na frente, ele foi pra trás, pensou que era o burro que tava puxando, era o homem que tava puxando. Daí ele falou assim, ué! Uma falou, ué, mas aí, por que que eu tava com o cargueiro de milho e agora eu não tô com nada mais? Daí eu ouvi aí e falei, não é que naquele tempo eu era burro, agora não sou burro, mano. Agora não sou burro, mano. Agora não sei ser burro, agora não sou burro, mano. E roubar o cargueiro de milho. E agora não sou burro, mano. Tem jeito mesmo. Mas é verdade, não é mentira. É verdade mesmo, é verdade. Aí ele falou, naquele tempo eu era burro, agora eu não sou burro, mãe, agora eu sou gente, agora. Ele não é burro. O Zé Leandro tem do Pedro Malazardi? Eu tenho um que é verdade mesmo. Do Pedro também, não? Não, não. Isso aí aconteceu comigo aqui na Lagoinha. Então conte. É. A gente vinha em festa na Lagoinha, chegava perto de vim, Semana Santa, essas coisas, então minha mãe arrumava o cargueiro na roça e nós vinha aqui. E eu trazia, vinha com ela, ela descarregava o cargueiro, deixava dentro de casa, guardava, e eu voltava com o burro lá na roça, soltava o burro pra mim vir de novo na festa. Aí assim foi. E o passe era aqui, tudo aqui era um passe. Fizia de vindo aqui, juntava mais de 200 lemários, que o pessoal vinha da casa, cortava aqui. A porteira lá na cama municipal, era a porteira de arão. A montaria deles. só ele deixava no panço aqui. A gente ia lá na casa semelhinha que tinha ali, dava o problema na bacia, todo dia. Oito dias mais ou menos, que ficava aquela Lagoinha. Mas vocês ficavam na casa de alguém? Não, aí tinha uma casinha. Vocês tinham uma casinha aqui? Tinha uma casinha aqui embaixo. Daí, quando foi na segunda-feira, minha mãe falou, olha, olha, eu vou arrumar o cargueiro, arrumar todas as coisas, você vai na roça, ter o leitinho lá, e pega o burro e traz, para levar o cargueiro e volta embora. E eu vim, um burrinho, um burrinho baio, novo, cheguei ali, marrei o burro lá no quintal, e atrás do burro tinha uma fossa velha. Uma fossa, primeiro que punhava uma tábua assim, e pronto, né? Rapaz, eu desci, dá umas voltas na rua aí, eu falei, eu vou dar umas voltas aí, ainda tinha bastante dinheiro na segunda-feira, e daqui a pouco, o pessoal ia correndo por mim, porque o burro tinha caído no buraco da fossa. O burrinho foi afastando assim, pisou no buraco, a sorte que o burro foi sentado, ficou só com a orelha para a porta, no meio daquela lama ferida. Lama? Mas não dizia, é outra coisa. Daí eu falei, eu vou pôr, o burro vai morrer, eu acho que o burro vai morrer. Pensa, não, não morra não, nós vamos tirar ele. Juntou umas 30 pessoas na rua, e fomos lá, foram lá, amarraram a cola, e suspenderam o burro para cima, tirou o burro, né? Daí, vai com a cangãe, que tá lambecada. Jogou fora. E agora? Aí joguei uns bar de água, lavemos o alemão, pusemos o cargueiro burro e fui embora. Mas foi que ele chama de mosquito, companhão deu para a estrada, rapaz. Falei, ah, cheguei lá em casa, contei meu pai, falei, mas não é possível, falei, e agora? o que não é para que esse burro lá vai? Tem que entupir, ué. Aí pegou, veio outro dia aí, quem já tinha o barranco perto lá, pegou, entupiu tudo aquilo buraco, mas eu pensei que ia morrer o burro, viu? Isso foi o que aconteceu mesmo, porque todas as casas faziam um buraco, enchia buraco, entupia e fazia outro. Fazia outro, né? E daí puseram a terrinha por cima lá, e eu não vi o que estava atrás, o que estava atrás do burro. Ele passou para trás e pesou, pai, esse sofrimento, e eu fedor que ficou, rapaz, meu pai. Mas como que lavou? Ah, deixou aqui uns bairros de água, chegou lá na ronça, meu pai levou a cangaia na beira do Paraíba, ele deixou lá, deixou isso, amarrou com a corda lá e jogou a cangaia lá no... Deixou lá uma semana no rio. Quase uma semana lá no rio lá, poder, eu saí aquilo e mal tiro, mas a cangaia, os encergões da cangaia e perdeu. Poderceu tudo. É, poderceu. Poderceu tudo, mas ia sair, eu passei medo, viu? Eu passei medo. Falar em medo e assombração, não tem uns casos bons? Ah, assombração, assombração de primeiro era terrível. E assombração era desse? Aqui é uma goinha, tinha um tar de... O meu soco chamava... Ele era Antônio Moreira dos Santos. Daí começou, tinha uns barulhos na rua e ninguém tinha coragem de chegar, de abrir a porta para ver o que que era. Um dia, ainda não tinha nem namorada filha dele ali, a larga. Aí falou, falou para a mulher dele, falou para a Filipina, se chamava a mulher dele. Filipina? É, ia chamar de Pina, olha Pina. Eu vou levantar e vou ver o que que é aquele barulho ali. Levantou, desceu ali perto do vinho, ali lá no mercado ali, com aquele barulho que o pessoal nem não se mexia dentro de casa. De medo. De medo. Foi ver, era um colega dela, o Zé Niro, que era marrom, latão velho, não acorda, saiu puxando para a rua e assustou todo mundo. Daí o Zé Niro foi e falou para ela assim, ô Antônio, o senhor não tem medo mesmo. É o único que saiu hoje para ver quem é que estava fazendo barulho, o senhor. Ninguém tem coragem, olha o senhor não tem medo. Passou a ser toaninho, sem medo. Toninho sem medo. E com o Toninho sem medo, ele ficou sem medo. E morreu o Toninho sem medo, né? E daí eu também não tinha muito medo, até fazer com a fia dele e acabou o medo de tudo. Daí acabou o medo. Daí acabou o medo. Então daí tem outra historinha também que tinha o cara falando, o cara estava, um bieldo, né? O cara estava bieldo. Daí o cara chegou na venda lá, bieldo lá, falou assim, os caras falam, não vá embora que lá é assombrado. E assombração é perigoso. falou, não, mas eu vou. Eu vou. Chegou lá naquele sertão, lá no lonjão mesmo, lugar de zero, sabe? Aí, chegou lá, o bicho já gritou, gritou pro bieldo assim, tô perdido. O bieldo gritou, perdido eu tô aí, eu não tô falando nada, quem tá mais perdido é eu, não tô reclamando. Eu que tô perdido, não tô reclamando. eu não sabia o caminho de ir embora, só pra saber o bicho já falou, tô perdido. O bicho já falou, perdido eu não tô reclamando. É, tem uma também do cara, que é Forgazão, né? Forgazão, ela, que é a santação, passada a noite inteira, cantando o catiro, dançando o catiro. E daí, uma violinha muito boa, foi uma metinha. Quando foi mais ou menos três horas da madrugada, uma falou, bom, eu vou embora, descansar um pouco, e morar lá no pé naquela serra, lá desse. E, 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 a festa foi lá no pé da serra, e ele morava aqui no Barro Branco. Daí, eu, eu vou embora agora, porque tá meio, já tá quase tarde, eu tenho que amanhã, eu tenho que trabalhar ainda, e saiu, pôs a violinha dentro do saco, da outra, eu de trás, enfiou a violinha no saco, e, e, vazou. vazou. Vem embora, e chegou, no acerto de Arthur, no caminho ali, diz que, ele falou, eu escuto um barulho, eu falo, puta merda, e, 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 e assombração. Aí, ele falou, vou entrar no mato, e vou sentar um pouco, a assombração passa, e daí, mas, eu quero amanhecer, e vou embora. Diz que, sentou num toco, assim, né, um toco, e, não era toco, nada. Era assombração. E, quando começou a fazer frio, ele começou a bater o dedo da viola, disse que, disse que assombração falou, é, tá na hora eu ir embora, porque o Galo já tá cantando, o Galo já cantou, o Galo já cantou, o Galo já tá cantando, o Galo já ir embora, porque quando o Galo cantava, eu corria, a assombração não tinha mais nada. É meia noite, é meia noite em diante, o Galo canta, e não tem mais assombração. Quando cantava, o Val falou, nossa, onde que eu tô sentado, aonde que eu fui sentar, em cima da assombração, vim embora, porque o Galo já cantou, e não era o Galo, ele tava batendo o dedo, tremendo, de medo, de frio, batendo o dedo na corda da viola, e, tim, 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 e, daí, então, vim embora, chegou na casadeira, contou a história, ninguém acreditava, você foi sentado logo em cima da assombração. Então, tem a, diz que, teve uma festa lá no céu, ia juntar tudo tipo, da bichaiada, tudo, sabe? E daí, não queria que o sapo fosse, né? O sapo não era pra ir, ia o corvo, ia, tudo, tudo tipo de bicho, pra fazer o show lá no céu, sabe? E o sapo não era pra ir, que o sapo era mais cantor, né? Então, não queria. Então, o sapo, o que que o sapo fez? Levantou, colocou a violinha dele dentro da viola do corvo, né? Daí o corvo, e o sapo entrou, entrou dentro da viola do corvo. O sapo entrou, e o corvo subiu com ele pro céu, levou o sapo lá no céu. Chegou lá, o sapão já saltou pra merda, de gravata e tudo, sabe? Já foi lá, já cantando, já tirando em primeiro lugar. Daí, o corvo, o corvo falando, mas como é que esse sapo foi parar aqui? Nós não queríamos que ele viesse aguletar aqui, mas o sapo entrou dentro da viola do corvo e foi. Entrou e foi. Daí, acabou a festa lá, o sapo ganhou em primeiro lugar lá no céu lá na festa. Então, ficaram, veio tudo. aí, o corvo ficou naquela unha, falou, mas meu Deus, como é que esse sapo veio parar aqui? Mas aí, tudo bem, acabou a festa, tudo, brigaram lá, na festa lá no céu, embora, o sapo riscou, malemar a unha dele na cor da viola do corvo, aí, feitinho, o corvo falou, ué, alguma coisa tem dentro da viola, tem que ter, foi lá, o sapo tava lá dentro, o corvo falou, ah, eu vou jogar esse mar de suado aqui, lá no la de cima, vou jogar lá embaixo. Aí, pegou, ia pra perna, falou, é daí, pegou pra perna, falou, agora, joga essa coisa lá embaixo. Daí, o sapo falou assim, daí, ele cantou a mosquinha, reboleu, reboleu, dessa vez, eu não volto mais no céu, fuja a pedra, senão, eu te parto. Caiu lá na pedra, rachou, pô, o meu, então, é isso que o sapo canta, reboleu, reboleu, lá no prêmio, ele falou, reboleu, reboleu, dessa vez, eu não volto mais no céu, fuja a pedra, não te parto, a pedra, partiu, aí pro meio, ele caiu assim na pedra. Era ele cantando na hora de cair, ele cantou, reboleu, reboleu, dessa vez, eu não volto mais no céu, fuja a pedra, não te parto, caiu assim na pedra, rachou, aí pro meio, não é mentira não. É, vem do português também, português quando veio no Brasil, coitado, eles até vieram aqui, fizeram, ô Seu Zé Leandro, os pessoal do Portugal vai escutar, viu, o João Vinha vai te dizer depois, não tem problema, não tem problema, não tem problema, então tá bom, tá sabendo já, tem água portuguesa, vai devir, reboleu, reboleu, é melhor, porque o português, eles fizeram uma coisa importante, vieram aqui no Brasil, descobriram o Brasil, o Brasil não era coberto, e daí, agora nem tomava chuva, tomava chuva, porque se não fosse, ias descobrir, o Brasil não tomava chuva, nem chua, era coberto, não dava pra plantar nada, não dava pra plantar nada, né, tá bem, mas daí, o português que passou numa fazenda, diz que tava, aquela punhada de cabrito, assim, aí o Juan falou, eu tomo um leitinho aqui, eu falo, toma, eu tomo, o senhor quer com açúcar, não, quero sem açúcar, o amigo, o senhor, o cara, ele tá com a briga, e deu pra ele beber, ele falou, mas é gostoso mesmo, o negócio é forte, eu acho que é forte, não é forte, o senhor não vai nem almoçar, nem jantar hoje, porque só vai comer amanhã, porque é muito forte esse leito, aí, ele disse que ele bebeu, falou assim, o senhor não quer vender o bichinho pra mim, agora, depois da manhã, eu vou voltar a Portugal, e eu vou levar um bicho desse, essa cabritinha aí, porque o leite de ar muito gostou, falou, é vindo, aí combinaram o preço, ele já, não sei quantos, vinte e mais, deu, pagou o nome, mas daí meu vô cabritinha, foi lá na, lá na, lá na estação do trem, lá em São Paulo, na estação da Luz, chegou lá pra embarcar a cabrita no trem, que via cabrita entrar no trem, não ia entrar o dia nenhum, daí ele falou, mas puxa vida, o bicho não entra, e agora? Já paguei a cabrita, se voltar, se eu for ver, não vou, porque o homem tem que ser homem, aí falou, não tem nada, mas, com propriedade de corda, lá na, na venda, no armazém lá, marrou a cabrita, atrás do trem, e foi embora, vai agora, já, que nem, quando chegar lá, que ela vai, que você vai, ou não vai, quando passou, viajou, acho que oito dias, pra chegar em Portugal, chegou lá, tava só a cabrita, só a cabeça da cabrita, tava, reganhada, daí, ele falou, foi lá, ô bichinho, né, aquele dia, não queria entrar no trem, agora, tá dando risada de gosto, dá só a cabeça da cabrita, dá só a cabeça, o outro, eu mesmo português, o mesmo? acho que é o irmão dele, também, que tava aqui no Brasil, aí, que tava indo pra estrada, achou uma carteira de dinheiro, mas, tava empanturrada, quando ela baixou, pra pegar, o passarinho, falou, bem te vi, falou, bem te vi, se era possível, mas viu de que jeito, onde é que esse cara viu, já falou, mas eu vou tentar mais ver, baixou, pra pegar, o passarinho falou, bem te vi, eu acho que sabia de uma coisa, se você viu, e não pegou, então que, vai lá pro meio do brejo, pegou a carretera, mandou lá no meio do rio, se não serve pra mim, nem pra você, porque que você não pegou, então, só na hora que eu vou pegar, que você fala, bem te vi, mas não pegou, não pegou, ah, foi um absurdo, tem uma do Pedro Malazar, também, sabe, daí, diz que, o Pedro Malazar, prendeu, prendeu, arrumou uma árvore, sabe, arrumou uma árvore, mais ou menos, uma árvore, mais ou menos, daquele tamanho, que a 1 tá lá, e meteu uma vara na árvore, pelou tudo, e colocou tudo, nota de, de dinheiro, mas enfeitou o dinheiro mesmo, enfeitou, enfeitou mesmo, chegou lá um, um boiadeiro, com um monte de, boi, vaca, garrote, e fala, ô, seu Pedro, o senhor não quer me vender, essa árvore pra mim? Vendo, vendo sim, conta o senhor me dar nela, ah, eu dou essa boiada, pro senhor aqui, dou essa boiada, mas eu vou coer, essa coeta primeiro, e pôr outra coeta, todo mês, é da, dessa coeta aqui, daí outro mês, você coer essa coeta pra você, ah, tá feito, o boiado, tá feito, então, então, você, você fica boiado pra você, e eu fico a árvore, pra mim, mas aí, pelo ar, tirou o dinheiro tudo, o coitado do, 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 ficou lá esperando, o mês inteiro, mês inteiro, não dava dinheiro nenhum, só dava folha, porque ele tinha tirado o dinheiro da árvore, só dava folha, daí, passou, Pedro Malazar, chegou lá, parou, acabou aí, a dona, assim, eu dou uma ponte lá, uma ponte grande, assim, acabou aí, da tudo, então, parecia que é a quantia, de sombra do boi, do boi em cima da, da água, parecia lá, daí, o, 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 o fazendeiro foi e falou, ô, seu Pia, o senhor não quer, não quer vender essa boiada pra mim? Falou, não, eu vendo aquela, esse, eu não posso vender, mas, a Quezum tá aparecendo lá, eu vendo, eu, deixa, eu tiro esse um pra mim, a Quezum lá, você fala, ó, o senhor, daí, a Quezum vai, eu vendo a remessa, e pega aquela um, ah, tá bom, então, você pode levar essa pessoa, fica a outra remessa pra mim, ele pegou a remessa, que, que tava, em cima da ponte, levou, o outro ficou só com a sombra, esperando a sombra, que tava lá dentro d'água, lá era a sombra, só, e, o boiado, o outro ficou esperando, lá vim, o outro boiado, era a sombra, que tava lá, afundado, é verdade, não é mentira, é verdade, é verdade, é verdade. E vocês conhecem, quando um conta uma história, vocês já escutaram antes, e como que é? Ah, a ver, a gente já escutou de outra, é de outra, decora, a gente não decora, e a ver, até aconteceu mesmo com a gente, é, aconteceu com a gente, a gente tem essas histórias, esses caldos, até os mais antigos, que hoje, os mais novos, não tem história pra contar. Então, mas vocês contam pros mais novos, não? Conta, conta. Eles escutam aqui, que é neto, sobrinho, amigo. agora ele sabe. Agora ele sabe também. Meu neto, meu neto, quando vocês me escutam, ele fica escutando, ou vou mais, foi verdade, isso aí, ah, verdade, verdade, não sei, mas contar pra mim, eu tô contando, né? passando do jeito que eu recebi. eu tô contando do jeito que eu recebi, eu tô me vendo. É como na coisa, eu não sei se é verdade, agora acredita se quiser, né? Outro caldo, Pema Nazário também, ele foi andar cavalo, não sabia andar cavalo, pusei ali, ensino o cavalo, daí, ele falou assim, mas puxa vida, e ele vai pegar, caixa e esporas aqui, mas que que é essa coisa? Mas aqui, ele tá cutucar o cavalo, pra ele andar, porque o cavalo, tem cavalo muito lerto, não anda, tem que cutucar, fala tudo bem, caixa e esporas, aí montou o cavalo, aí o Falar Pelô, olha o seu, seu Manoel, senhor junto, por baixo do cavalo, aquilo corre, o português, juntou o cavalo e esporas, mas o cavalo, errou, via cá, e pulado pra lá, e pra cá, e ele gritava, ah, meu seu Deus, ah, meu seu Antônio, em Portugal, que isso aqui que tem, que que tem, e ele gritava, aí fala Pelô, ô, seu Manoel, abre a perna, que é bom, o homem tirou a esporra, tirou o pé do estil, mas caiu um túmulo, que quando arregaçou, o cacau do homem, que esfolou tudo, falou, ah, muito mais vale abrir a perna do Brasil, do que chamar pro nome de Santos, se a menos valeu, foi só abrir a perna, caiu, o cacau que tá nobreco, e sangue, ah, porra nevo, valeu, muito obrigado, do sordicinar, tirar o pé do estil, pra abrir as perna, pra que vai, escapei do um, que foi uma verdade, tem outro, comprou duas botinas, nova, e falou assim, puta merda, fala, mas eu tô com doido, de caixar essa botina, falando assim, mas, ah, não vou caixar nada, vamos dar descartes, mesmo. Andou um pouquinho, tomou outro picão, já arrancou, já doidito, olha se eu tivesse escarçado, já tinha estragado a botina, não só descarto, não estragou a botina, estragou meu pé, mas não estragou a botina. É engraçado. Estragou o pé dele, mas estragou a botina, se eu tivesse a botina, tinha estragado a botina. As coisas, a gente quando é criança, a gente ainda gosta muito de escutar os caos dos pais, que o João falou, da noite assim, às vezes juntava o pessoal assim para cascar bilho, né, debulhar o milho para vender. Desoiar a fome. É, muito doutorco, o outro para estudar. É, destalar a fome, destalar a fome também. É isso. Ele encontrava esses caos para a gente, caos de sobração, e a gente ficava escutando. Aí eu guardava, porque eu ficava escutando e gravava aquilo, né, na ideia, e daí a gente cresceu, cresceu. Mas não é todos que gostam de contar igual vocês, né? Ah, eu acho que é bem pouco, né? É pouco. Tem umas piadas também, piadas, é, tem do homem que inventou de morrer afogado no Paraíba, né? Dando hoje, hoje para mim nada não dá certo, e eu vou pular na água mesmo, eu vou pular na água. E daí eu esqueci, sentou naquele carreirão para pular no barrancão aqui no Paraíba, e o pessoal era atrás, gritando pelo amor de Deus, não pula, o senhor não sabe nada, o senhor vai morrer mesmo. Não, mas eu morrer da tua vida, morrer mesmo. Não, morrer mesmo, é. Llegou na beira do barrancão lá, estava derramando o suor, falando que está vendo uma coisa, esperar refrescar um pouco, senão vai dar um resfriado muito forte de mim. É, é a mesma coisa. Aí tinha outra história, a mesma coisa também, o cara falou assim, é, aconteceu um negócio na casa dele lá, pobreza, assim, ah, não sei se é família com ele mesmo, falou assim, puta merda, hoje eu vou, hoje eu vou pular no rio, hoje eu vou pular no rio e vou mesmo. Ah, tu vai falar, ah, não vai fazer isso, bobeira, bobeira, mas ele foi, mas eu vou mesmo. Sentou lá na beira do rio, me assou, ah, mas não vou pular não, que eu tomei café com leite quente, vai fazer mal pra mim. Não vou pular não, eu tomei café com leite ferno, quente, vai fazer mal pra mim. É, porque eu não pula. Ele não toquei, não morrer mais nada, né? Não vou ter café com leite não, eu vi café com leite quente, vai fazer mal pra mim. Na congestão, né? É, porque o pessoal aproveita, né? É, meu pai contava história de tropa, né? O pai dele era tropeiro, aí ele por aqui, ó, o caminho de ir pra Guará com tropa, passar bem naquela serra lá. Isso era verdade mesmo. Deixa eu filmar a serra lá. É, lá naquela serrona, lá, que era o caminho que virava, passava lá na tarde de dona Elisa, né? Dona Elisa, que era uma mulher, uma fazendeira muito rica e tinta, então tinha o rancho de pousar com a tropa. Era o pouso, né? É, aí disse que tinha um, disse que toda, toda semana, ou de cada quinze dias, disse que um moleque acompanhava ele, né? Um, que é um criado lá da fazenda, Deze, então o molequinho, aí o que era também em Guará, o senhor que levava porco capado pra vender lá em Guará, né? Demora vários dias, né? É, é, três dias. Três dias até Guará. Não tem mais nada, é. Daí isso que chegou, foi numa quinta-feira, disse que quando chegaram no rancho, descarregaram a tropa lá, sortaram os burros no pastinho que tinha, assim, já tinha um pastinho cercado, foram dormir, forraram com um couro, assim, foram dormir, né? Forraram com um couro e cobriam com outro, com outro couro, que é dez, doze burros, então tinha couro de sobra que cobria, né? Dizem que dormiram, dizem que deu uma chuva de noite, um pé d'água, uma trevada, que derracaçá. Dizem que quando eu vi que barulho de água, tava chegando no rancho, aí em centro. Aí dizem que foram ver, que deu, que deu o moleque, não tava no meio deles. Falei, puxa vida, mas o que aconteceu? Será que ele, será que ele foi, cortou o pacal sozinho? Mas daí, dizem que escutou, daí começou a gritar, escutou um grito, não me deu mal, tá no ar, tá, assim. E dizem que o José Vicente, e dizem que o José Vicente, era um que morava no bairro, né? Que era, que era, que era tio dele. Ô, que o José Vicente, ambos quererem, dizem que o pessoal fala, nossa, aonde tá o Pedrinho, olha. Esse avó pediu o rapazinho, aonde, mas como é que foi parar no mato lá? Daí, eles que levantaram e atravessaram a enchente, e chegaram de tal, que tá no meio da torceira de espinho. O rapazinho, fala, mas como é que você veio aqui, Pedrinho? Fala, não é. Sabe que aquele, aquele hominho lá do, lá do bairro lá, o tio José Vicente, que é meu tio, o senhor sabe muito bem. Pus eu na garupa de um cavalo e trouxe eu aqui. Mas como é que pode? Daí, eles falaram, mas não é possível. E agora, pra tirar o cerro? Teve que voltar no rancho, pegar um vacão e lá, abrir uma picape, que era o rapazinho, que pôs no lado do Pedrinho, que tava no meio dos oceira de espinho. E dizem que era o José Vicente, não era o Saci. O Saci chegou no rancho, pegou o rapazinho, pôs nas costas e pôs ele era um cavalo. E levou lá no meio do mato e vargou lá. Vargou lá. Daí, ele começou a falar, é o tio José Vicente que trouxe eu aqui. Não é, não é, Pedrinho, não é o tio José Vicente. Não, mas era, é a guardinha dele, a cojinha dele. Foi ele que trouxe. Daí, pegaram o rapazinho, trouxeram de novo pro rancho, acabaram de amanhecer, a reação foi embora. Mas era o Saci que chegou lá no rancho. Não tinha nem como entrar na tosta. Não tinha nem como entrar na tosta. Então, não tinha e pôs ele lá dentro. Daí, no meio do pessoal, porque só dormi no meio, né? No meio dos tropeiros. Ah, tirado do meio dos tropeiros. O coisinho, o Sacizinho, tirou o rapazinho do meio, teve e levou o rapazinho, atravessou o incêndio, falou, mas você não tá nem moiado. Ah, não, ele pôs eu nas costas e pulou o rio e trouxe aqui. Pensou que eu vou... Então, tem uma estourada minha. Conhece o Saci, não? Não, eu não conheci e não quero conhecer. Não? Tem medo do Saci? Não tenho medo, mas não quero ver. Tem respeito, então. Não quero ver. Então, a onça inventou de querer matar o gato e comia o gato, sabe? Daí, ela queria aprender tudo o que o gato fizesse, é pro gato ensinar ela, né? O gato foi ensinando, foi ensinando. Pulava pra frente, pulava de lado e ela também foi e aprendeu tudo o que o gato ensinou. Quando ela falou, agora eu já sei, agora eu cabo com ele, agora eu pego ele mesmo. Quando ela me assou de pular no gato, o gato deu um certo mortal pra trás e falou, e se você não me ensinou eu, agora você não me ensinou o saco aí pra mim? Se você não me ensinou, o gato escapou, você não ensinou o saco aí pra mim? Ele ensinou tudo, mas de pular pra trás, certo mortal, ele não ensinou. Ah, pegado que gira. Pega que gira, não ensinou pra ela. Ela foi vivo, né? É, bobo. Se eu ensinar, ela vai pegar. Daí ela tinha pegado ele, ela ensinou ele mesmo pra ela. E de caçador, já que nós estamos falando de onça aí? Ah, caçador, tem várias mentiras de caçador, né? Tem, tem várias. Apesar quanto a causa do caçador que foi, também esse que foi caçar lá no sertão, né? E daí eu tinha, esse homem era muito caçador, mas tinha um irmão que era muito, era cintor, né? Falou, ai, hoje eu vou com vocês. Falei, não, não, olha. Olha, João, você não vai porque você é medroso e o negócio no mato é cheio. Não, eu vou. Então eu vou arrumar uma espingarda também. Arruma uma espingarda que eu vou também. Arrumar uma espingarda e sair, olha. Pra caçar uma, chegar lá no meio do sertão, lá, um geralzão assim, né? Aí eu falei, então nós vamos trepar aqui, vamos ficar quietinho aqui. Vamos ficar quietinho porque o bicho é feio, João. Você veio e agora você vai aguentar. Não, pode deixar, né? A composta que já escutou um barulho lá na frente e vem arrebentando. Esse cojão falou, o negócio é feio, tio. Eu falei, pô, sim, já está com medo? Agora você aguenta. Falei, não, mas não tem nada. E o bicho veio e veio e falou, e o que eu faço? Aguenta e não pula. Se você pular lá embaixo, você pula e você cair na boca da onça que não sobe nada. Aí daqui um pouco eles falam assim, mas você está, me carregou a espingarda mesmo? Não, eu estou com o bicho cheio de chumbo. Pode ficar cegado. Acho que daqui um pouco eles chegam lá embaixo e o outro tremendo. Escutou um barulhinho lá no caiteiro lá embaixo. Falou, João, você virou o bicho de boca para baixo, está derrubando chumbo. Falou, não é, não é, tem aqui uma dor de barriga, de bicho, não sei nem cheio que eu fiz, não devia fazer e eu fiz. Não marri a caixa em barriga. Mas não estava baixo. Então tinha o meu avô, isso foi de verdade, né? Não era chumbo, nada. Esse aí do meu avô, não era mentir, não. Aí, ele foi assim na vinha de fazer compra e está uma lua cheia mesmo, a lua cheia mesmo. Esse lugar tinha onça pra caramba, né? Diz que daí tinha um tocão mesmo assim, diz que a onça estava escondida atrás do toco assim, para esperar a pessoa chegar, para ela captar o carro, né? Ah, meu avô foi quietinho, foi trazinho, tem uma lua cheia mesmo. Ele foi lá, enrolou o rabo dela e suou com um grito, aí arrancou o rabo dela, ficou só, arrancou metade do surrão do rabo da onça, ficou, a onça foi com metade do surrão embora, o rabo da onça ficou mudado, não, 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 não. Sim, sim, foi isso aí mesmo. Você está falando? Que bom, né? Daí a noite de lua, a mãe estava com o sol regalado aí na lua. Ah, meu avô foi quietinho, porque aí rolou o rabo dela. Ela caiu com o biaço, ela saiu com tudo, largou o rabo grudado ali no toco de pau, foi boa. Era a onça, a lagartixa, né? Largou a metade do sol grudado no toco de pau lá, foi boa. É, eu disse que tinha um bairro muito assombrado também, né? É uma assombração que ninguém, chega a noite de lua, diz que o pessoal, mas hoje ninguém vai sair de casa, vamos ficar quietos aqui, porque passa um barulho, um zulto muito feio no cabine aí, e nós, se nós encontrarmos esse zulto aí, de repente nós morremos. Aí diz que estava numa vendinha na beira-estrada, o pessoal de Pueira gostava de ficar na vendinha encontrando causa, né? Até meia-noite, dando umas pingas, e comendo nossos negócios, passando com o café, aí eles, quando foi mais ou menos 15 para meia-noite, o dono da venda falou, aí, eu vou fechar a venda, porque está na hora, hoje é noite de cheia, e está na hora de passar um negócio, carregando uma rede tão grande, que a gente não aguenta, eu não aguento, nem põe a carne já nela. Os zulto falou, e agora? E agora nós estamos aqui, então nós vamos embora, eu vou esperar passar, então esse barulho, para não ir embora. Vem, entra aqui na venda, fica quietinho aqui, fica quietinho aqui, mas tinha um, tinha uma coragem, então, ao contrário de podão, né? Podão é, mais ou menos, era uma foicinha de tamanho. É um neto de cabo com uma foicinha, uma foicinha, mas onde der, arrancava mesmo. Da uma falou, não, pode deixar. Vocês entram lá, porque vocês são muito medrosos, não sei por que, vocês devem ficar de cumprido, nunca vi isso, e eu vou ficar lá na curva. Olha, rapaz, você vai morrer. Não, eu quero ouvir o que é, ué. Isso que quando foi meia-noite veio, né? Uma rede preta, seis coisas, seis múrdicos, arredando a rede. Eu falei, é cheio, mas já que eu fiquei, eu vou aguentar. Diz que quando a rede chegou, anuncino, falou que saiu de uma coisa, e lá vai, falou, mandou o podão. Diz que deu na cabeça do um, e já partiu a cabeça, os outros sumiram. Sumiram no mato. Falei, diz que foi ver, não assombrou nada. Era os escravos que estavam roubando café de uma fazenda para levar na outra. Então, eles saíam, escondidos da fazenda, onde eles moravam, seis membros, seis membros, o mesmo corte, né? E daí saíam com essa rede, chegam na outra fazenda, roubavam o café. Enchia a rede? Enchia a rede e vinha em meia-noite. Não tinha quem aguentasse. Aí o escolar falou, olha, pode, pode, você sair daí, vim aqui para ver o que é a assombração. Não sei que eu vá, não sei. Ele tem que terminar o dele. Daí, o homem famoso, pode, vocês vêm para cá, vêm embora, pode sair da venda e vêm para cá. Não sei por que, vocês ainda ser o homem, não tem coragem para nada. Aí a assombração, o que é que é? O covete estava com 15 sacos de café dentro da rede. Daí a assombração é essa aí. Está aqui, vocês vêm, era aquele morto da fazenda que estava roubando café para lá para trazer para cá. Depois vim de escondido também para outras pessoas, para outras fazendeiras. A assombração é essa. Falou, olha. Mas 15 sacos de café numa rede? 15 sacos de café na rede. Mas quantos homens precisam para carregar isso? Que eram 6 homens. Dizem que o homem tinha força de cator, quase, era muito forte. Daí pronto, desde esse dia não tinha, o pessoal ficava na vendinha até uma hora madrugada, duas horas contando o carro, não via barulho. Não via mais. Descobriram. Vocês não teram guardado para nada? Então, tinha um cara que tinha medo de onça para caramba, né? Daí o cara falou, e eu não tenho medo não. Você pode deixar comigo mesmo. Aí, era a história do Pedro Malazardo, isso também. Aí, Pedro Malazardo foi falar, ah, deixa comigo. Aí, fala, pode deixar que eu vou lá, eu vou dar um jeito nela. Não dá um jeito nela. Foi lá, falando, ah, eu vou lá, eu mato ela, eu vou lá e trago ela aqui. Ah, chegou lá, que a onça embaçou, a enzima dele, que correu, correu, a onça correndo em cima. Ele chegou e embocou dentro da casa do Malazardo. Falou assim, vai tirando o cordeiro, sabe, que eu vou lá buscar a onça. Ele estava correndo de medo da onça. Escondeu no cordeiro lá, vai tirando o cordeiro, que eu vou lá buscar a onça. Mas ele estava correndo. Vai tirando o cordeiro, eu vou lá buscar a onça. Mas ele já estava cagando em meio da onça. Tinha muita onça, né? É. Mas tinha no cordeiro, eu vou buscar a onça. Esse tempo tinha muita onça mesmo. Até por aqui, a guarda minha está aparecendo, só que é oncinha. Não é que nem a tegada minha. Mas tem mesmo a guarda minha. Mas qual que é? Pintada ou parda? É a tarde, não, agora está aparecendo uma pintada mesmo. E o lobo, o lobo também está aparecendo o lobo. O lobo agora está indo por aqui. Está criando bastante aí, esses mato, essas serras aí, né? Porco do mato também. Dizem que também tem aí. Tem também. Tem muito porco do mato. Mas tem uns casos ali, pessoal que anda dentro de caçando tatu, né? Só saia, agora quase não saia. Mas também caçava muito tatu de noite, né? Aí saiu o dois compadres, caçando tatu, puseram quatro cachorros, primeiro lá, agarravam um cachorro no outro, assim, com a guardinha, e saíam puxando. Eu chegava lá no mato para sortar, sortar o cachorro pelo correio para achar o tatu e matar, né? Daí isso que sortaram o cachorro, o cachorro já ensadou em cima de um tatu, e eu disse que quando chegar lá, o tatu estava só com o rabo para a corte, porque o tatu faz um buraco muito rápido, né? No chão para esconder. Porque o tatu estava só com o rabo para a corte. Eu falei, e agora? Nós não temos um tosseme e xadão, juntaram o dono Raul Tatu, que é de ter ó o tatu do buraco. Daí isso que nessa hora ia passando, madrugada, ia passando um homem, um burrão mesmo, esses burros fortes, e eu falei, ô xadá, vem dar uma força para nós aqui, para nós arrancarmos esse tatu do buraco, porque nós dois não somos capazes. O coisa aí é forte. Aqueles que fincam a unha lá no chão, e estufa a casca e sai. Não tem nada não, eu estou com a corda aqui, marrou a corda no rabo do tatu, e marrou no burro, e o burro tira. Esse é um torreio no burro. O tatu foi cavocando, quando viu no burro, já está no meio do corpo, no buraco também. Não adianta. Estão arrastando o burro dentro do buraco, o tatu em vidro, levando o burro também. Estão levando o burro no buraco, falando que sabe de uma coisa, corte a corte, o meu burro vai morrer, aí no buraco, afogado aí. O tatu é grande mesmo, falou. O tamanho de tatu, meu compadre. Ah, falei para você que nós dois não tirava aí. O teu burro estava arrastando o burro dentro do buraco, não arrastava o tatu. Meu avô também, estava arrastando uma beira de mato assim, uma beira de brejo assim. Aí, acho que ela achou um cascavenha muito grande mesmo, e eu falo, puta merda, e a cascavenha vai e entra no brejo. Falei, como é que eu vou matar a cascavenha? Foi lá, buscou. A cascavenha anda para o bonzinho, ela anda fazendo o vorto, né? Foi lá, catuou a espingarda, falou, não, vou lá, busco a espingarda, eu vou procurar. mas não achava a mimela, marcou a consideração que ela entrou e atirou. Diz que ela andou mais ou menos um quilô, mais ou menos, fazendo o vorto, o chumbo foi acompanhando, fazendo o vorto, foi lá onde ela estava, matou a cova lá, o chumbo veio a vorto, para onde o chumbo veio a vorto, matou a cova lá. Que espingarda que é essa? É, que espingarda do agaró, porque é o cano torto. Cano torto. O chumbo foi fazendo a vorto, para onde a cascavenha passou, foi lá onde a cova estava enrolada, matou a cova lá. Bela, disse isso mesmo. É assim que a, a espingarda do cano torto, ela, essa é melhor, para onde ela feia a vorto, o chumbo fez também, para onde a cova feia a vorto, assim andando, o chumbo foi fazendo a vorto, foi lá onde ela estava falando, matou a larga. Pois é, viu como é que é verdade? Verdade. Dá para acreditar ali, velho. É verdade. Também tinha um, o pessoal primeiro, era muito bom para trabalhar, o pessoal chegava na roça, andava amanheceu o dia, enquanto no escurecido, ia embora. Então, o qual, mas o qual, não queria tirar a empreitada, que falar o primeiro. Olha, principalmente quando tinha umas moças bonitas na casa do patrão, o fulano tirou a tarefa dela, o primeiro que saiu foi ele. Aí, tudo bem, o pessoal estava muito trabalhador, ferramenta muito boa de corte, mas quando foi de uma viúva, fez um mutirão, daí se convidou um punhado de gente, e chegou bem-se, só apareceu um, só uma pessoa. Daí ela falou, mas não adianta o senhor ficar aqui, a minha roça é três sacos de milho, o senhor vai limpar a roça sozinho, isso aí é coisa de ser o homem fazer, eu vou lá, eu vou. Só que tem uma coisa, o almoço que o senhor só ia fazer, para seis pessoas, só leva o almoço só para mim. Ah, mas que negócio é esse? Não é possível, mandou, mas então o senhor vai. Diz que o homem foi, uma roça, oiou bem, escotocando a roça e emendou. Vai para lá e vem para cá, quando foi esse tempo, o almoço era quando muito, onze horas, o almoço, hoje não está almoço tarde, no mutirão, uma hora, duas horas da tarde. O senhor chegou com aqueles panelão de comida, e foi lá, e falou, oi, fulano, eu sou, seu Antônio, está pronto o almoço, vai descer, lá está bom. Aí o senhor desceu lá, estava pingando o suor, o senhor trabalhou bastante, e falou, não, a roça do senhor tem só, se tiver uma tarefa, para me interminar, não é possível, mas a comida, está aqui para você. Ora, ele comiu, comiu um par de comida, e sumiu tudo, a comida sumiu, daqueles panelão, sumiu tudo, não viu ninguém comer, a comida sumiu. Daí, ele falou, mas não é possível, o senhor, o que o senhor tem, na sua inchada, que o senhor limpou, três sacos de milho, sozinho, agora não, é muito fácil, eu nem gosto de contar, mas eu vou contar, o segredo dessa inchada, desse cabo da inchada, olha, é o seguinte, esse aqui, a senhora vai lá, meia noite, lá no munzolo, no inferno munzolo, na bicona de água que desce, e a senhora não vai aguentar, só ele fala, fala para o seu marido, para o seu filho, que o senhor daquilo, fala para o seu filho, fazer isso, que ele fica bom da menina, não, não trabalho, não faz nada, porque solta, mas se ele fizer isso, fica bom da inchada, claro, chega lá meia noite, lá no inferno joão, na bica que desce a água, a senhora fica lá, bem na bica, vai descer um, um jaracosu, com a boca desse tamanho, assim, vem que vem lambindo, você tem que pegar ele, se você conseguir pegar, o jaracosu, você vai virar um cabo da inchada, a boca dele, é o lugar, ele põe a coisa da inchada, a senhora pega, fala para ele pegar, e daí vira num cabo da inchada, você vai em cada inchada, e olha, você vai ficar, que daí, não tem o que pega, que ele não tira, ele vai ficar bom, pra trabalhar mesmo, é, os que eu vieram falar, sabe de uma coisa, eu vou lá, eu tenho preguiça, mas tem vontade, de ficar bom pra trabalhar, viu, eu também tenho vontade, de tirar uma tarefa na frente, só que, a coragem não dá mesmo, diz que ele foi lá, diz que quando ele chegou, chegou na meia noite, na bica d'água, lá do Munjó, lá do inferno Munjó, diz que eu, a cobra que vem lambir, ela fala, é ruim, é ruim eu pegar, essa coisa aí, pronto, aí que, ele ficou não valendo nada, aí fica merguesoso, mas diz que é, diz que o, o pessoal fazia essas coisas, pra ficar bom, eu trabalhar, diz que era assim, em vez de se eu pegar, aquela cobra ali, e vinha, e ali modificava um cabo, no patambu, aí pegava o encabalho, e essa enxada era, aí pronto, aí chegava no serviço, não tinha, podia, quem quisesse, pegar dois, o cara saia, gostei dessa história, o pessoal contava isso aí, mas é a coragem, quem pega, quem é que vai ter a coragem, enxer a mão lá, na pescoça da cobra, e pegar, mas diz que tinha que ser assim, eu falei, nem eu, não tinha coragem, nem senhor, ai, não tinha coragem, continuou, não tinha coragem, nós já tem bastante história aí, já deu, agora se vocês quiserem contar mais, acho que tá, mais ou menos, tá bom, tá bom, tá mais ou menos, a gente, já tá, a gente, já deu uma hora de causa, como diz o caos do outro, as histórias que a gente conta, os caos, ajuda a gente, agora eu aprendi uma toada, aprendi mais ainda, quanto mais aprendi, eu aprendi uma toada, cantar sozinho agora, no mutirano, quando for sair agora, eu aprendi a cantar a toada agora, então, cante ela pra nós aí, pode cantar, Vou cantar este meu verso, Copa Trã mandou cantar, Vou cantar este meu verso, Copa Trã mandou cantar, O galo cantou lá em casa, Ai, regulando as quatro horas, Eu despeço de você, Digo adeus e vou embora, Daí tem outro assim, tem outro que eu canto assim, que o Zé Leandro vai aprender também, assim, quer ver como é que é, Isso é de Brão, isso aí, Isso é de Brão, Daí tem aquela uma, É bonito pra cara, Eu só sei, enquanto ele alema, da tatuadinha, tatuada, Eu só canto, Só um pedacinho do, É curtinho, Mas é, Eu quero ver se eu aprendo tudo, Que diz assim, Ai, Mataram o meu carneiro, E cortaram os quatro pés, Não quero saber de nada, Quero o meu carneiro em pé, Agora a outra, Você já escutei já, Você contou essa aí, Outra minha assim, Vou cantar este meu verso, Que o patrão mandou cantar, Meu cachorro tá latindo, Lá na banda do quintal, Cala a boca, Meu cachorro quer parar, Meu bem chegar, Eu gostei daquela dança da banhaninha, Aquela foi boa, Aquela foi boa aquele dia, Foi boa também, Tá no DVD que eu dei pra vocês aí, Tá no fim, O fim dele tem a dança da banhaninha, Boa, Essa também é chique, Aquela lá inventa na hora, Mas tem uma já feita, Já né, Agora, Tem um pujado e verde feito na hora, O segundo e verde, O maior parte inventa na hora, O segundo e verde desse brown, Que eu faço assim, Este é o segundo e verde, Que o patrão mandou cantar, Meu cachorro tá latindo, Lá no fundo do quintal, Cala a boca, Meu cachorro quer parar, Meu bem chegar, Isso aí você vai aprender, Vai ser boa, E é fácil de cantar, É uma treinadinha, É bacaninha, É a primeira vez que eu tô vendo, É, é a primeira vez que eu inventei, Inventa é que eu vim pra cá, É, Mas como que ele tava acompanhando? Hein? Como primeira vez, Mas ele tava acompanhando? Não, é agora que ele tá pegando, Porque aqui eu cantava o primeiro verde, Então é, Então é facinho, Vai guardando, Vamos de novo? O patrão é delicado, E gosta de adjetir, Meu cachorro tá latindo, Lá no fundo do quintal, Cala a boca, Meu cachorro, E deixa meu bem chegar, É bonita, Chico, É, Essa aí, Essa eu peguei depois, Daqui a dia do barramento pra cá, Que eu decorei ela aqui, Viu, Viu, João, Eu acho que você contou mais história que eu, Como é que é? Como é que é? Como é que é? É, Agora nós vamos fazer um final assim, Opa, Viu, João, Você, Você é bom de caldo, E tudo que você contou, E um pouco é mentira, Mas um pouco, Isso que é verdade, Eu acho que, Não, Eu acho que, Eu acho que, 30% é tudo, É mentira, É mentira, E acho que é uns 50%, Mais ou menos, Não, Ele é mais, Ele é mais, Ele é mais, É um 50%, Mais ou menos, Se eu fiquei mentiroso, Eu também sou, Já deixou um porção de gente, Mentiroso, E deixaram eu mentiroso, E eu também, Que mentiroso, Mas acho que não vai ter problema, Não, Não tem problema, Porque é mentira, Mas, Eu acho que não é um, É, Não é um, Não agravou ninguém, É um passatempo, É um, É um passatempo, É um, É uma, É uma, Diversão, É uma coisa que, Que o povo antigo conta, É, Daí, Tem que sempre contar para os mais novos, Contar para os mais novos, Senão os mais novos não vai saber também, Tá, Mas então, Uma parte vai ficar gravada aqui, Os mais novos vai ver, Vai ver, Vai ver, Vai ver sim, Porque, Tudo legal, Tem muitas, Tem muitas histórias, Tem muita gente que conta histórias, E, Tem perguntas, As perguntas, As perguntas, É, Vai longe, As perguntas, Eu sei assim, O que que até duas vezes, Deus dá para você, E aí nas três, Você tem que comprar, Pish, Eu já sei, Mas não, Você não conta, Eu tenho que contar para você, Você não pode contar para ele, É, Eu vou ficar quieto então, Como é que é? Duas vezes, Duas vezes, Deus dá, Nas três, Você tem que comprar, Você sabe, Você tem, Eu tenho, E o Zé Leandro tem, Tinha, Tinha, Não tem mesmo, Não tem mesmo, Dente, Mas eu não sei, Então, Duas vezes sai, Primeira vez, Duas vezes, Tem o leite, Ah, A uma sai, A segunda sai, A terceira tem que comprar, Já tem o, Só que eu tenho que contar, Se eu não contar, Se ele contar, Não dá graça, E tem que dizer que não sabe, E se eu contar, E eu subir, Eu tenho que dizer que eu não sei, Para ele contar para você, Essa é boa, Essa pergunta é boa, Agora se eu contar, O dia que eu não sei, É, Comigo, Comigo, Eu tenho esse negócio, De contar, De dizer para o pessoal, Que eu estou com dor de dente, E que música acredita, Porque faz 39 anos, Que eu casei, Eu com 38 anos, Já só tinha dois dentões, Na frente, Assim, De uma presa, Que parecia uma capivara, E tão grande, Que era o Deus, Eu falei, Já arranquei o resto, Mas agora eu vou casar, E vou tirar esse dento, Porque esse dentão, Fica muito fino, Melhor ficar sem nada, Aí agora, Um dia desse, Eu estava lá, Na entomateia, Vamos fazer uns exames, Lá, No D.I.R., Aí eu estava encostado, Assim, Na corte, Pus a mão na cara, Aí veio a moça, Falando assim, Ô tio, O senhor está passando mal, Falei, Ah, Eu estou com dor de dente, Não estou aguentando mais, Ah, Vou buscar remédio para o senhor, Foi lá, Trouxe um compromisso desse tamanho, E eu engoli o compromisso, Aí, Falei, E agora, Eu engoli, Não estou com nada, E se parece um negócio, Em mim, E começou a dar uma dor de cabeça, Falei, Pronto, Agora eu vou, Eu vou, Porque aqui, Lá no posto de saúde, Para contar para o doutor, Que eu engoli esse remédio, Sem estar doente, Ele vai xingar eu, A sorte que não deu nada, Falei, Nunca mais, Mas eu engoli, Daí falaram, Você mais, Você tinha engolido o dente, Não, Engoliu, No compromisso que a moça trouxe, É tudo como ele disse, Sinceramente, Foi verdade, Não foi brincadeira, Foi no passado, Daí, Para mim não ficar, Para não deixar ela, Muito, Com vergonha, Eu engoli o compromisso, Para dizer que eu estava com dor de dente, E não tinha nada, Depois falaram para ela, Você deu o compromisso, Porque ele não tem nem sinais, De dedo na boca, Como é que ele engoliu o dente? Mas não é possível, Ele falou com tanta dor, Que ele estava, Parece que eu acreditei, Que ele estava mesmo, Ah, Eu não sei, Agora não sei, Agora você está em contato, O que é agora? Não, É mentira mesmo, É eu que mentira, É mentira, Isso aí é, Isso aí é acontecido mesmo, Isso aí é acontecido mesmo, E assim a gente acontece, E outra, Você tem, Ele tem, Eu tenho, Só eu que uso, Que eu tenho, Você não usa, Você não usa, Que eu tenho, E eu não uso, Eu uso o que você tem, E você não usa o que eu tenho, Ah, Eu já sei, É o pinto de mijar, Não, Não, Mas é também serve, Não serve? Não, Não é, Lógico, Você não vai usar o meu, Não, Mas aí não pode passar, Isso aí não, Isso aí não, Não é, Passa outras coisas, É o nome seu, É o nome, Eu vou chamar, Eu vou chamar, Eu vou chamar o de João, Eu vou chamar o nome dele, É o meu, É o nome, É, Nós estamos usando coisa, De não ser puia, Agora, Se for contar a puia, Ele amanece, Eu vou contar, Vou contar para você, Você sabe o negócio, Qual a diferença, Do couro do boi, Com o couro da igreja, Qual a diferença? Couro da igreja? Então, É a igreja da igreja, É um couro, Couro da igreja? Quando o pessoal vai cantar, Ah, o couro de ar, Tá certo, É o couro, É o couro, É o couro, Qual a diferença, Do couro da igreja, Com o couro do boi? É que o couro da igreja, É grudado no forro, E o couro do boi, É grudado no lundo, É quase igual, Mas não é assim, Então, Agora você tem que, A resposta é essa, O couro da igreja, É por dentro, E o couro do boi, É por fora, É por fora, Ah, É boa, É que eu sei que tem que contar, Você tem que, Eu fazer, E eu sei contar a história, Porque esse é o condado, Aí não dá, O sentido dele é isso aí, É, Então é, Ixi, Agora não, Emendou agora, Porque o cachorro entra na igreja, Você sabe né, Sim, Sim, Com a porta aberta, É, Com a porta aberta, E por que ele sai da igreja? Porque o dono saiu de lá, O cachorro, O cachorro entra na igreja, A sua porta aberta, E daí, Ele saiu da igreja, Falando assim, Ah, Ele saiu, Tá a porta aberta, Saiu de novo, A mesma porta, Por que o cachorro, Deve perguntaram para ele, Mas por que você, Saiu da igreja, Antes de acabar aberta, Falar, É que o sermão do pai, Tá ruim para cachorro, Tá ruim para cachorro, Isso aí, Por que o cachorro, Banu rabo então, É, Por que o cachorro, Banu rabo então, E não sa falar, E banu rabo, Não sa falar, Por que o boi baba? É, Porque não sa guspir também, E não sa guspir, E não sa guspir também, Que babar ele, Tem que babar, Não sa guspir, É isso aí, É, Mas tá, Agora não acaba mais, Né? É, Não, Se for contar, É, Vai cinco dias, Vai contando essas coisas aí, Cinco dias, Vai uns cinco dias, Não acaba mais, Mas nós vamos encerrar então, Então, Encerrar nossa, 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 É, Vai uma semana, Ainda contando, Nosso momento de história, E nós fico obrigado, De vocês vim fazer a entrevista, Por minha parte, Opa, Eu que agradeço, Tá à vontade, Se quiser voltar, À vontade, Zé Liana, Eu também agradeço, Você, Os seis dois, Me convidaram lá, Não, Não, Viemos até estorvar, O seu descanto, De domingo, Né? É, Não, Tem nada, Eu até gosto, De, De, Variar um pouquinho, De segunda-feira, Chegar segunda-feira, Me pegar, É, Pegar firme, Né? É, Mas, Eu agradeço também, O convite, Que o João fez, Que o Sr. Francisco, Foi lá até buscar a gente, E foi um momento gostoso, Porque, Passou o tempo, A gente, Um aprende com o outro, Né? Um aprende com o outro, E assim, Nós vamos aprendendo, E passando, E aprendendo mais, E aprendendo mais coisa, Né? Quem sabe, Nós podemos ensinar o outro, Né? É, Contra para o outro, Contra para o outro, Outro contra para o outro, É uma coisa que não vai prejudicar ninguém, Não, Não, E vai ter, E o outro, Tem gente que vai, Tem gente que vai contar, Um apuio aí, Ele vai empujar o ser, Então não, Né? Estão falando a verdade, E essas histórias novas, É histórias que não prejudicam, Essas histórias novas, Não é para cantar, De qualquer um, Não é para cantar, De mulher, Mas tem histórias, Não é para cantar, Não é para cantar, Não é para cantar, Eu gosto muito de piada, Mas essas piadas, Que tem que contar, Contar a pé de mulher, Que não tem, Eu gosto de contar piada, Que eu posso contar, Em qualquer lugar, É, Mas tem piada, Você não pode contar, A pé de mulher, É, É, Eu gosto muito, Daquele homem, Daquele homem, Aquele famoso, Lá de São Paulo, Mas ele é o, Tá vivo? Hein? Tá vivo? Tá vivo, Ele, Ah, Eu estou com o nome do Ar na boca, Muito conhecido, É um reio, Um reião, Mas não é o, De piada, Da Praça da Alegria, Não é o Mazarote, Não é, O Didi? Não é não, Ele não faz parte daquilo, Do Didi, É, Como é que é, Chico, Como é que é, Chico não é, Chico Anísia morreu, Chico Anísia morreu, Até o outro, Eu, Eu não lembro, Meu Deus do céu, Não lembro mais de nenhum, O nome do Ar na boca, E ele conta, Muita piada, É, Tem um por cento, Só que tem, A maior parte, Não tem como, Não tem? Você sente vergonha, De ver o Ar na casa, Não tem, Não tem história, Que não dá pra, Pra sair, Não dá, Não dá, É muito, Tem aquele negócio da onça, A gente conta lá, Aquilo que a onça, Riu, Coelar, Passou gordura, Isso aqui, Aquilo, Não é história, Isso eu contar aí, Com aquele lugar, Esse aí, É engraçado pra caramba, Eu gosto muito deles, Mas, Quando ele conta, Já teve, Até não teria aparecido, Mas, Lá, Ele só contou piada, Manerou, Né? Tem, Não pode falar aí, Então, Vou dar um tchau pro seu Angino, Obrigado, Obrigado, Obrigado você, Viu? Jaleano, Obrigado, 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 Tá zoio, Viu? Obrigado, 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 Uma boa semana, Você, Você também, Boa saúde, E tudo, Viu? Qualquer coisa, É o que nós se encontram, Tá bom, Não é, Contra mais um pouco, Vai treinando aí, Zanino, Isso aí, Beleza, Vamos, Tô apunhado, Pra apoiar, Nós contemos só coisa séria, Só séria, Por enquanto, Só séria, Nada de bovier, Nós contamos, Só por isso, Por cima, É, Vamos, Vamos, Legenda Adriana Zanotto